A movimentação de clientes foi intensa na manhã desta terça-feira, nas agências bancárias de São Luís. Com o fim da greve, muitas pessoas chegaram cedo para tentar resolver problemas pendentes. A reclamação da população foi a falta de organização em relação aos atendimentos. Tivemos resolver os problemas que ficou pendente. O que está faltando é a organização lá dentro, está totalmente desorganizada, eles têm que atender primeiro os idosos. A greve geral, que iniciou no dia 19 de setembro, terminou na noite da última segunda-feira, quando aconteceu uma reunião com o Comando Geral dos Bancários, a Agência Nacional dos Bancos, FENABAN, e o Sindicato da Categoria. Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão, José Maria, algumas reivindicações foram acordadas durante a reunião. No Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste, em vários estados, a deliberação foi pela continuidade da greve, por conta da forma discriminatória com que o governo federal tratou os empregados desses dois bancos, não atendendo algumas reivindicações. Das principais reivindicações não atendidas, que influenciam na permanência da greve, estão revisão do plano de cargos e remuneração, ponto eletrônico e revisão do plano das funções comissionadas. Agora, os bancários das agências que permanecem em greve, aguardam que o governo federal apresente novas propostas que atendem suas reivindicações.